Estou a favor da legalização do aborto, mas só em casos em que a mãe comprovar que não tem condições de... Olha, mas acabou de falar, você não tem condição de criar? Dá pra alguém criar, acabou, doa pra alguém, tanta gente querendo adotar criança aí... Ratinho, isso é uma coisa tão perigosa que eu vi um líder religioso falar essa bobagem, um líder, um pastor cristão falar essa bobagem, Isso é tão perigoso que nós estamos querendo dizer, sabe o que? Que o pobre não tem direito a ter filhos, porque ele não sabe criar, como se bandido, pilantra, safado fosse coisa só de pobre Que história é essa? Olha aqui, mais um aqui, olha aqui, eu, quem tá mandando aqui, é, Antônio, eu sou a favor porque cada um faz o que quiser da sua vida, Rafael tá dizendo que você quiser a favor O feto não é prolongamento do corpo da mulher, então ele não pode fazer Muito bem, nós descobrimos um site que ensina... Olha, olha como é que tá, nós descobrimos um site da Holanda que ele ensina como é que as meninas têm que fazer pra fazer aborto Como é que engana o farmacêutico pra comprar o medicamento e pede contribuição em depósito bancário Quer ver? Dá uma olhadinha, vê se a gente tá mentindo Vai lá, pode ir lá O site é de origem holandesa, mas pode ser acessado em vários idiomas, inclusive o português Como o objetivo não é propagar este tipo de ação, não vamos mostrar o endereço do site, nem qual é o seu nome Em sua página inicial, o site destaca que é preocupado com os direitos humanos das mulheres E seu objetivo é prevenir gravidez indesejada e abortos inseguros pelo mundo inteiro Logo abaixo, o site destaca Como posso eu provocar um aborto com pílulas? Neste item, ele mostra que a forma mais segura de se realizar o aborto é através da utilização de dois medicamentos E que a taxa de sucesso é de 97% Caso a pessoa tenha interesse em realizar o aborto, é só acessar um link Na próxima página, o site destaca que a ajuda apenas mulheres que vivem em países onde o aborto não é liberado Ele ressalta que o método abortivo através de comprimidos é muito seguro E que milhões de mulheres já o fizeram O site vai além e diz que o método pode ser feito em casa e com pouca supervisão médica Caso continue, a pessoa tem a opção de começar a consulta online com o médico ou apenas tirar algumas dúvidas Outra ajuda fornecida pelo site é como a pessoa pode fazer para comprar os medicamentos necessários para o aborto Uma das dicas dadas é que a pessoa pode dizer ao farmacêutico que sua avó sofre de determinada doença E que não pode se deslocar até a farmácia e tampouco pagar o médico para receitá-lo Eles vão além e indicam que a pessoa deve tentar em várias farmácias, de preferência nas menores A compra dos remédios e que se possível seja feito por um homem, pois terão menos dificuldade Não bastassem todas essas barbaridades, o site ainda solicita aqueles que o acessam Que façam doações em dinheiro para mantê-lo Dados bancários são fornecidos aos interessados A alegação é de que a contribuição permitirá que façam o trabalho de forma mais eficiente Tá aí ó, um site para ensinar como é que faz aborto Ratinho, sabe o que é isso? Sabe o que é o aborto? É a coisificação da vida Se protege capim, se protege baleia, se protege passarinho Mas a vida humana é coisificada Que barbaridade, né? Você sabe o que está acontecendo? Uma invecção de valores Não é verdade, se um macaquinho ficar doente Impressionante, se um macaco ficar doente, eles arrumam um helicóptero Eles arrumam um mico leão dourado Se ele ficar doente, eles arrumam um helicóptero Manda pra fora E se uma criança ficar doente, eles vão ver se pode atender Quer dizer, é uma mudança Você sabe o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo com a sociedade Devíamos amar as pessoas e usar as coisas Estamos amando as coisas e usando as pessoas Quando passaram uma menina de 9 anos, grávida Ela de gêmeos e vítima de estupro Realizou um aporto legal Na época, o arcebispo de Olinda Em Recife, o Dom José Cardoso, sobrinho Ele excomungou a garota, a mãe, o médico e o estuprador Ele excomungou a mãe, a garota e o médico Mas o estuprador não foi excomungado Na igreja evangélica, o que acontece Se essa família fosse evangélica? Primeiro, a garota não sofreria nenhum dano Que a idade dela, ela ainda não seria batizada Para ser membro da igreja Então com ela não aconteceria nada de punição Com a garota O pai, a mãe, o médico iam ser disciplinados na igreja E o cara que fez, meu Deus, de uma vez por todas Ele não precisa ser excomungado, ele tem que ser preso Tem que ficar lá 30 anos na cadeia É isso aí O excomungo, vamos só falar E para quem tem um acerto na religião Um cara que comete estupro, não tem Deus no coração, não tem religião, não tem nada Não tem um animal Tá na cadeia Osana e Bettini, sou a favor As mulheres fazem o mesmo E sou a favor As mulheres fazem o mesmo e arriscam a vida nos ilegais Ela está dizendo que as mulheres As mulheres fazem de forma ilegal Então que legalize Vamos fazer o seguinte Tudo que é casa agora Tira muro e tira porta Para facilitar o roubo Entendeu? Porque a gente vai poder dar uma Porque a ilegalidade Para não ter problema o bandido Não ser surpreendido na sua casa Já que ele vai roubar Já que ele vai roubar Então vamos facilitar Abre o muro Vamos abrir a porta E vamos fazer com que essa sociedade Legalize o ilegal Que ela auto se destrói Porque toda sociedade que não tem limite Auto se destrói Esse é o maior problema Você acha, pastor Gilberto, que o Brasil está meio sem limite? O Brasil? Lógico O Brasil em algumas áreas Ele pensa Nós temos uma síndrome, um problema Como passamos por ditadura Tudo que você coloca como regra e como limite Não Isso aí é ditadura Isso aí não Não, não, não Toda sociedade precisa de limite, gente Uma sociedade sem limite Ela se acaba Se degenera Tem que haver limites em senhor Em tudo que é a área do segmento social Nossa, vocês voltam com o programa Dá a impressão que é filme de terror Tá certo que eu e o Malafaia Não somos tão bonitinhos assim Filme de terror também não Isso aí é música de filme de terror Que medo Pergunta aqui, bosta Aqui Ele mandou uma resenha aqui Mas eu só vou Só a pergunta Na Bíblia os próprios irmãos dizem Que devemos amar ao próximo Ao contrário disso Por que que o pastor Silas Malafaia é sempre tão cruel com os homossexuais? Eu não sou cruel com eles Porque uma coisa é você Criticar comportamento E outra coisa é discriminar pessoas Eu critico comportamento Deus ama tanto o ser humano que mandou Jesus Mas preparou um inferno Para os injustos Então isso aí é conversa afiada Muito bem O senhor desceu o cacete da Marina Silva? Deixa eu dizer o que aconteceu Pior do que um ímpio É um cristão que dissimula Marina só tinha uma posição em relação ao aborto Sou contra Ela quis jogar para a torcida É, olha Vamos fazer um plebiscito Para ver se a sociedade aprova ou não Ela quis fazer graça para os evangélicos E quis fazer graça para a esquerda E quero aproveitar Respeitando muito a lei eleitoral Se alguém pensa Que católicos e evangélicos Vão votar em gente Que agora mudou de ideia E passou a ser contra o aborto Nós não somos trouxa não Nós estamos acompanhando isso há muito tempo A posição de partidos políticos Que vem defendendo a boca E não adianta mudar agora não Porque não vai levar nosso voto não Eu queria deixar isso aqui, viu, Rafa? Olha aqui Existe alguma pessoa De quem você jamais aceitaria o dízimo? Ah, eu não aceitaria o dízimo De pessoas Que são desleais E que a minha consciência fosse informada Por exemplo Um traficante chega e diz assim Pastor, acabei de ganhar uma bolada Quero dar o dízimo Não quero Tudo que é ilegal E que eu for informado Se você não é informado Você não pode ser culpado Agora se eu for informado De um dinheiro ilegal Eu não posso aceitar Eu não Qualquer religioso Você brigou com o prefeito Kassab Porque ele fechou a igreja tua? Não, ele não fechou a minha igreja Ele fechou a igreja mundial Do poder de Deus E você brigou com ele? Eu fiquei muito indignado Por aquele ato Depois ele reabriu a igreja E agora a briga É do ministério público Com o pastor Pelo que eu sei Não é mais Porque eu achei De uma maldade Terrível Porque a igreja evangélica Temos defeitos, claro Mas uma igreja Ela colabora De maneira fenomenal Para dar estabilidade social Ela não tem a dúvida É um negócio fantástico O trabalho social da igreja A igreja é controle E que o Estado não gasta esse dinheiro Eu sempre falei uma coisa Que eu vou falar perto de você É um negócio que eu falo Desde que eu estava em rádio A mãe A mãe Vou repetir aqui A mãe que leva o filho Para a igreja Não vai buscá-lo Na penitenciária Você está correto Não vai buscá-lo Então a minha indignação Foi essa Sabe Do que a Sabe Ter fechado uma igreja Quando Não fecha a escola de samba Que faz barulho Não fecha nenhuma outra coisa Eu não estou mandando fechar Não é isso É O jogo pesado Em cima dos evangélicos Eu acho que ele perdeu Mas agora Tem que ser honesto A questão não é mais Que a Sabe Não envolve mais ele Eu tenho que ser honesto É um ministério público É Muito bem É verdade que o jogador Cacá Está deixando a igreja renascer E que várias outras Igrejas evangélicas Estão disputando O seu passe Bem Se alguém está disputando Eu fico até com pena E com vergonha disso O pastor disputar o cara Porque é rico Sinceramente Ratinho Eu acho que esse cara Podia ser outra coisa Menos pastor Porque um cristão Ele tem o direito De ir para a igreja Que ele quer Agora na hora que ele vai ser manipulado Eu duvido O que o Cacá vai aceitar Ser manipulado Isso aí não é pastor Isso aí é vendilhão Com todo respeito Muito bem Você é psicólogo É verdade? Sim E o conselho regional De psicologia Já tentou caçar o seu registro Por obra e graça De grupos homossexuais Que tentaram me tirar Da televisão E que tentaram me acusar Quer dizer, a viadada Não gosta de você Não, de jeito nenhum Só que não conseguiram nada Porque é o grupo mais intolerante Você sabia que você Que você é entre os inimigos Do, 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 do A lastra aqui Está indo entender É, é A Vanessa está Cuidado, cuidado Entre, você sabia que você Está entre os inimigos Dos homossexuais Você é o número um ou não? Eu não sou inimigo deles Eu não tenho Mas você está na lista Eu não odeio eles A questão Sabe o que que é? É que eles querem criminalizar Aqueles que são contra a prática E eu não posso aceitar isso Eles têm direito de ser E eu tenho direito de ser contra Muito bem Olha, infelizmente Eu queria ficar muito tempo Com você aqui Até porque dá muita audiência Para nós Mas chegou o final do programa Eu volto É só chamar que eu volto Você é muito ocupado Agora você está com mil igrejas Mil igrejas Mil igrejas A Vitória Está com mil igrejas Ainda vai ter Ainda vai ter Obrigado Obrigado Um abraço muito forte Boa noite Brasil Boa noite Brasil